tudo bem com vocês minha gente espero que esteja todo mundo bem gente uma boa noite pra você bom dia meus amigos e minhas amigas que estão aí né de plantão para ver os meus vídeos eu vou mostrar um vídeo gente pra vocês que fica a 20 25 quilômetros do prado ea hoje mesmo estou aqui em guaratiba né eu tá vendo eu vim da fazenda já já gravei pra vocês mas não vim aqui ver um lote aqui em guaratiba né guaratiba é a praia particular uma praia particular maravilhosa que pertence ao lado né mas é bem mais próximo do que a praia do prado em especial e gente esse sítiozinho gente é maravilhoso é uma tarefa gente viajamos assim 13 quilômetros né estrada de chão mas uma estrada boa gente boa eu garanto pra vocês é um caminho muito bom gente só encontrei poços de água às vezes viu muita poços de água no caminho por causa da chuva né nós estamos vivendo momento chuvoso ó dá pra ver aqui tudo molhado né e gente mais um lugar é maravilhoso gente eu bati um papinho com a dona lá né que tá vendendo lá o pedacinho dela senhora simpática maravilhosa com vontade de abraçar ela o tempo todo eu ainda dei uns dois abraços nela gente tão legalzinho que ela é e outra gente eu gravei também o sítio do vizinho também dela né aproveitei já gravei essa aí ela foi lá me levou no vizinho visão não estava lá o meu vizinho está vendendo e o vizinho está vendendo ela não tem não tem certeza mas me adiantou que deve ser umas três tarefas eu ainda vou conferir viu e porque o vídeo vai ao ar lá depois mas e com casa né o vizinho vendendo com casa a gente então gente de 42 mil gente é pra hoje é pra hoje não é para amanhã não gente surge assim bom de limpar porque o sujo que tem lá você utiliza para fazer cerca cheio de pimenta do reino gente que é dinheiro já é praticamente vendido dono o comprador vai lá na porta comprar gente e deixa eu falar a principal renda desse povo aqui gente de toda a comunidade todos quase todos os lugares que eu vou aqui gente é pimenta do reino corante mandioca e café gente essa tá sendo a principal ponte de renda e hortas hortas orgânicas você vai lá é faz o cadastro na prefeitura enfim geralmente sempre tem reuniões né e pra você entregar o os alimentos mas isso aí é quando você chegar mas gente você e outra no sítio gente seja vão chegar ganhando dinheiro porque tá cheio de corante pra colher e tem pés de pimenta do reino gente já tá pronto a sua poupança já está pronta porque o pimenta do reino é uma poupança né então gente é pra hoje 39 mil pelo amor de deus é agora é agora tá bom gente de 42 mil ela me pediu 42 mil você não vai se arrepender eu fiquei apaixonada cheio de vizinhos e os vizinhos assim tudo juntinho dele assim pertinho né são parentes então vocês vão ficar coladinhos é um lá no fundo outra lá do outro lado e maravilhoso gente então lugarzinho refúgiozinho muita estrada de chão pra chegar lá e tem três entrada três caminhos pra você tem um caminho que você passa que é mais distante mas assim tem muitos vizinhos pelo outro caminho né pela outra outro caminho tem muitos vizinhos de direita esquerda cheio de vizinhos e tem outro caminho que quase não tem ninguém na ida é o que eu fui é o que eu fui hoje né que é pelo prado a gente vai até na pista do prado né é metade do caminho do prado e vai entendeu pra lá e esse aí quase quase não tem vizinhos assim no meio do caminho tem 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 assim não tem muitos assim mas tem mas então de todo jeito gente é maravilhoso gente o lugar maravilhoso eu estou falando gente estou falando toda na minha palavra você não vai se arrepender gente tá um pouquinho sujo tá você vai fazer nossa lugar sujo cheio de mada tem a reservinha na frente tem tudo então é isso aí gente eu espero que vocês né você que tá você que tá ligando pra mim tá falando eu quero eu quero assim assim não tem rio gente não tem água não tem nascente mas já tem um poço artesiano lá furado já tem uns canos você vai puxar sua água tá bom gente não vai pagar energia você vai pedir telefone e fazer sua casinha tá certo gente então eu tô falando pra você gente é de verdade gente não é perigoso lugar pensa aí você tá na cidade grande aí gente vivendo tenso sai na rua não é com medo né você não sabe e vai dormir às vezes até um pouco tenso você que tem filhos pequenininhos gente olha é um conselho que eu dou gente traga seu filho pra roça gente vale a pena vem criar o seu filho na roça deixa ele virar da roça mesmo como nós deixa nossa vida não é eternamente aqui na terra não a gente um pouco tempo que a gente tem na terra aqui se você tiver comida e uma casa tá ótimo pra viver chega esse negócio de tá tem que ir pra cidade tem que fazer faculdade x tem que não sei o que não sei o que vem vem criar quem sabe o seu filho toma gosto né e e fica aqui pro resto da vida a gente agora ficou mais bonita olha nem para não ter pegado essa posição aqui pra gravar pra vocês é isso aí gente espero que vocês gostem então vou passar o vídeo pra vocês e vamos que vamos tá bom gente olha aqui a vista gente essa aqui é uma praia eu tô aqui vendo um lote tô fazendo abertura pra vocês aqui ó tudo é um condomínio de praia praia logo ali tá certo minha gente então é isso aí vamos o vídeo e despedido por então despedindo por aqui espero que vocês curtem não esqueça de deixar um joinha pra mim vai deixar não é inscrito se inscreva e deixe o joinha e eu tenho certeza que você vai gostar você vai adorar o lugar é mato é mata é sujeira é mato mas é natureza você quer viver em contato com a natureza então me ligue agora me liga agora e venha tá certo gente então um abraço pra vocês e aí e aí onde você anda aí tem casa mas é afastado tá legal tô de frente aqui pô aqui a minha esquerda né e vou mostrar lá o que aqui de frente tem um eucalipto né e por restante ali matas eucalipto e aqui a terrinha tá suja porque ela já tá muito tempo que ela não tá aqui viu só pra vender mesmo né e tem muito corante aqui a cerquinha da divisa olha aqui tá tudo né tem seis meses você não tá aqui mais né eucalipto aqui tem alguns matinhos ali que se esse matinho aqui é aquele que faz morão que faz cerca né que aproveita a madeira é o que aproveita a madeira né é isso aí é plantada isso aí é pimenta do reino ah é? fora fora tem eles comem mas não limpa entendi tem um calor ainda tem pimenta do reino né tem tem um bocado de pé de limão é porque ele escolhe e não limpa então no caso aqui tem um pomar e tem a plantação de pimenta do reino né tem um bocadinho ai que bom quem comprar já tem uma pimenta do reino tem bastante você não tem nem ideia quantos pés não né filha mas essas árvores aqui também ouvi dizer que tem muito eles aproveitam essas árvores para fazer cerca né porque diz que é uma boa madeira né isso eu já sei também olha você pode aproveitar essas árvores aqui viu que é uma madeira boa e aproveita os pimentos do reino que é um preço bom por aqui na região né e 17 reais o litro o quilo né pois é gente é bem grande ó pronto aqui é outra aqui é outra de vista tá vendo filha ó aqui ó depois aqui tá vendo é bem grande olha só daqui lá no carro você vê a distância né então é bem grande aqui a largura viu gente a largura eu ainda não olhei os documentos dela mas vou olhar daqui a pouco aí nós vamos ver quanto de largura e quanto de comprimento tá bom tomado mas para quem tem coragem né quem tem coragem se não é empecilho né o lugar é tranquilo ela morou aqui muitos anos 9 anos né filha eu morei 9 anos pois é o ex-marido mora aqui desde que nasceu aí tá vendo gente o ex-marido dela mora aqui desde que nasceu então nasceu aqui e aqui está então não tem perigo viu a estrada que nós viemos mas tem outra estrada também que tem dois caminhos duas opções uma opções de caminho para você vir que tem mais gente na durante o percurso né e tem esse aqui que tem menos pessoas durante a viagem mas o nós gastamos 13 quilômetros foi 13 quilômetros da pista aqui é alcobaça gente precisa de alcobaça tá bom então é isso aí agora nessa essa aqui que a sua frente e vou mostrar o fundo é o vizinho tá bom tá um pouquinho distante né deixa eu dar um zoom cachorro relaxou ali várias duas casas viu ali o vizinho e ali tem a sogra tá bom que é o que está vendendo o pedaço que vai no total meia tarefa dela e meia tarefa da sogra tá bom aí você vai comprar uma tarefa na verdade aqui ó passei aqui do lado viu aí aqui as isso tá aqui a cerca viu aqui a sua cerca e aqui um monte de abelhinhas aqui aí tá vendo passei lá na frente a lá e a frente na verdade você vai você vai fazer sua porteirinha aqui na frente né e aqui você vai ter tudo isso aqui aqui a cerca ó tá vendo aqui ó vai tirar esses matos aí que já te expliquei que aquele mato ali você vai aproveitar vai fazer cerca se precisar viu fazer pomar fazer fazer alguma coisa galinheiro né você não joga fora ali tudo é madeira pra você ó tudo boa de qualidade e aqui é a sua cerca olha só gente tá suja gente porque ela tem ela mudou daqui e como aqui é dela o ex-marido não tá limpando entendeu tá deixando aí o dele é lá na frente mas o documento tá tudo perfeito tudo tranquilo nossa eu olhei o documento com os meus próprios olhos tudo pago e TR e C e isso é o nome do outro tudo pago tá vendo aqui são meia tarefa dela e meia tarefa da sogra que vai se tornar uma tarefa mas nós estamos vendendo essa tarefa toda meia dela meia da sogra que no total é uma tarefa então você não vai comprar minha tarefa vai comprar uma tarefa olha só já tem o corante viu esse corante tudo aqui é dinheiro viu gente ó já tem um comprador o comprador já pega aqui na porta dinheiro o corante é dinheiro aquele mato ali é lenha pra você é madeira tá vendo tá vendo olha só a água aqui ó já encanada da do poço tá vendo aqui é do poço olha tá vendo aqui gente o dinheiro aqui o ganho aqui a da do povo aqui é corante pimenta do reino café e mandioca são a fonte de renda aqui da população aqui da comunidade tá bom então eu vou lá na no outro da frente lá pra mostrar um pouquinho na frente tem isso aí vamos lá olha gente banana mandioca aqui é do vizinho viu coco né tem muita coisa aqui tem cacau tem café aqui é o do vizinho viu olha a casa do vizinho tá ali no fundo tá ali ó que pé de ave ali ó casa do vizinho então você não vai ficar isolado aqui tá sujo tá aparecendo tomata mas não tá isolado não viu olha só tá vendo muitas frutíferas e tem uns pés de cacau muito bonito por aqui viu tem uns pés de café muito lindo então é isso aí essa aqui é a reserva tá vendo então você já viu que tem uma reserva muito bonita aqui de frente e essa reserva é bom que vai conservar sua água viu a água do poço aqui não de primeira e a água já tá encanada aqui você só vai puxar energia também né já tem então tá tudo perfeito documentação em dia água em dia né e energia em dia e a mata reserva aqui em dia também então isso é muito bom ter reserva né que aí você vai ter água de qualidade o tempo todo que é a tranquilidade aqui aqui é paz ninguém mexe com ninguém criei meus filhos praticamente aqui graças a Deus e seu esposo nasceu aqui? nasceu e tá aí até hoje né? tá aí até hoje tem um rebão de tio aqui também sério meu Deus que legal é tão bom saber que a pessoa nasceu criou e continua aí né? eu moro aqui até hoje a minha espinhada mora ali também meu espinhado isso é bom demais mas é isso aí também tem uma tia que mora aqui lá tem tia também nossa é tudo família que tá morando aqui perto é eu tenho uma tia que mora aqui ah muito bom aí tá vendo? você vai gostar você vai amar não vai ficar isolados não vai né? ter problema nenhum porque é bom viver em comunidade né? pronto vou começar aqui da cerca ó e vamos andando vamos passar e vou lá pra outro aqui é sua frente e vamos lá pro fundo viu? pronto aqui nós vamos entrar nessa estradinha aqui viu? à direita que nós vamos mostrar lá o outro o fundo da terra tá bom? que fica rica dá pra ver que tem muitos vizinhos né? graças a Deus tem muitos vizinhos mesmo ali tem outro vizinho ó vê lá o vizinho vizinho aqui outro vizinho olha que maravilha ó um vizinho aqui lá no fundo o outro muito bom e ali eu acredito que seja aqui é o peraí o que? deixa eu ver se é aqui ah chegamos gente aqui é a casa da da dona da terra também olha só a pimenta do reino secando ó aqui quando é pimenta do reino é corante quando é corante é café e por aí vai aqui ó já tá secando a pimentinha aqui é a frente viu? a frente não da vizinha né? de fundo que tá vendendo pedacinho da terra olha que legal já tá tudo abertinho né? muito bom vizinho ali vizinho tudo parente viu? tudo parente e nós vamos lá no fundo agora ver a sua terra viu? pronto agora nós vamos ver aqui ó que tá do lado da casa da dona menina esqueci o seu nome é o Cid né? é o Cid Cid Nava Cid Nava pronto dona Cid Nava aqui ela vai mostrar aqui onde é que é o que é o fundo né? eu já mostrei lá na frente agora nós vamos mostrar o fundo aqui pra você ver ela vai matar a saudade né? ela vai matar a saudade dos parentes né? ela vai querer ficar é ex-parentes olha ali ali a plantação do parente seu também né? seu irmão seu irmão né? corante e pimenta do reino né? corante e pimenta do reino eita o comprador vem aqui né? vem? eu não vi os corantes o pessoal já tá trazendo tá dando o dinheiro já na frente já dá o dinheiro primeiro já dá o dinheiro na frente pro pessoal não vender pra outro é difícil mesmo olha gente ó tá vendo ela tá falando aqui que já paga com antecedência viu? já já paga com antecedência já vê os caras mesmo enfim já vê o dinheiro que pede gente já já pagou viu? essa aqui é seu né? o cara não queria tirar foi com o Márcio falei Márcio tira a tarefa deles daqui pra lá que aí fica quadrada a terra dela porque ela vai pegar o corante também isso eu fumei o corante foi ali no fundo né? é naquele pé de ave lá ah certo esse pé de ave aqui no meio verde sim já é o que eu fumei pra lá já é do Márcio ah legal legal e o meu fica esse pedaço aqui naquele pé de ave pra cá e vai na extrema lá na frente ah muito bom pega essa sequinha aqui já né? aqui ó aqui a extrema você vai aqui a sua terrinha vai pegar fundo com ela que é a dona que tá vendendo também tá vendo? aqui vai ser o fundo da sua terra até lá onde eu te mostrei lá naquele eucalipto lá de frente daquele eucalipto ela já vai chegar colhendo né? já vai chegar ainda tem isso já tá no ponto de colheta né? já já tá no ponto de colheta se for que ela vem ela já vai chegar colhendo já vai chegar colhendo ó gente aqui é bom que você planta o corante o homem já faz o contrato e paga com antecedência já paga lá pra não vender pra outro porque a disputa aqui é grande já tá limpinha essa parte aqui viu? já tá limpa olha aqui olha lá tá vendo aquele poste lá? uhum a minha parte que fica pega aquele poste do meu filho da Cristina que deu e o meu filho nesse pedaço aqui no meio aí eu quero que tire a tarefa daqui tá sacerdote falando pra cá isso uhum legal melhor do que tirar essa tira não é? uhum tá certo e quadradinho né? é melhor do que tirar essa tira e tem água aqui ó a água né? olha lá tem a caixa ali? tem a caixa d'água lá na frente ah legal gente já tem a água encanadinha já é só ter uma mangueira então ela comprar o came também e aí eu começar com a água dela pra lá isso isso a energia passa ali só puxar é verdade um pouco escuro aqui mas vai sair ali é o poste né? é lá é o poste isso agora clareou mais pronto agora é fácil ali tá vendo? já tá a coioba mesmo vai instalar né? só fazer o pedido né ou não? aqui ninguém paga luz não né fia? é a região toda aqui ninguém paga a região ninguém paga não porque eles não vêm né? coioba não vem? vem não eles passam aí em algum lugar que paga e que paga eles pagam tem muita gente por aí que paga mas não paga energia aqui não não paga água não sei né? não paga energia não paga água pois é grande se por acaso eles vêm é só não vai escoçar é verdade não é? muito bom viu? que legal muito tranquilo eu paguei 200 reais pro cara roçar isso aqui semana passada foi né? falei vou pagar pra amanhã ele escolheu o corante ah entendi eu paguei 200 reais que bom então gente uma parte já está limpa viu? e a outra você foi limpa lá é só mandar cortar aqui os gays de março pra desabafar os pedaço isso ah é porque os pedimentos tá tudo afogado o reino tá tudo embaixo aqui de pé de árvore o dó quem é falta de massa não liga meu filho não é bem chegado no rosto não ah entendi e Cristina que é a dona foi embora ela é separada do meu filho foi embora ah legal mas ficou nessa aí ah pois é aí ó vou mostrar aqui pra fazer uma vista aqui legal pra você ó ó que massa aqui ó lá de frente que ela calei porque é a sua frete quando você vai entrar e aqui onde eu estou vai ser um pedaço seu também aqui é o vizinho ó plantação ali é uma vizinha minha que mora naquela casa fui lá também foi é ela mora lá Cristina deu um oi deu um oi pra eles pronto aí ó plantação de de corante de de vento do reino muito bom aqui eu plantei plantei em pinho certo gente então aqui você vai plantar ah é plantou em pinho ali aí tá vendo gente por onde eu vou aqui só tem aipim pimenta do reino corante e café isso isso o bom o que eu mais gostei daqui também é que a documentação aqui tá tudo em dia tudo em dia isso é muito bom né tudo perfeito comprou aqui você já vai direto fazer seu enfim tem tudo isso isso é bom demais tá bom tá vendo fia não paga água não paga energia e glória a Deus documento é feito só você vir e acabou mandar o dinheiro tá bom então é isso aí só mandar agora ó nós vamos ali ver a terrinha do irmão que tá querendo vender também tá bom aqui é o caminho vizinho aqui da minha amiga aqui que se dinava aqui é ela tava na casa dela aqui agora já mostrei que era lá pra minha amiga e agora vou mostrar outra aproveitar a viagem né minha irmã quer uma viagem só pra não ter que ficar vindo e voltando agora só vou vir trazer você tá bom ó aqui gente ó a encanação aqui ó de água à vontade água mineral né porque essas águas aqui é mineral né aqui o poço ó